Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos do amigo Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Marca tá Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Se eu ousar Valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de ilusões, seu pescador de ilusões, valeu a pena. Valeu a pena, seu pescador de ilusões, valeu a pena.